Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só pra vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, prometo que é essa última, mas assim, Thanksgiving no exterior, a galera largou tudo pra ver o jogo de futebol, me deixaram desmarcado, consegui correr e aí, meu amigo, não tem. Terceira análise do dia, estamos aqui pra analisar a BR Partners, instituição financeira focada em Investment Banking, mercado de capitais, Treasury Sales Instructuring, investimentos, remuneração de capital e aí muito mais título público, capital próprio aplicado. A gente teve abertura de posição na operação após o vídeo, que a gente fez no trimestre passado, final de agosto, ali em 15 e 10, na tela aí os detalhes, de qualquer forma o desconto já estimula o aumento forte de posição assim que a gente tiver caixa, eu vejo a operação e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural feita no vídeo do IPO que está aqui embaixo na descrição, necessário assistir, dado que não faz sentido ficar repetindo todo aquele embasamento e fundamentação aqui, aproveitaria também pra ver o primeiro trimestre de 2021, que foi um pouco antes do IPO. Lá no vídeo dá pra entender o porquê que um vídeo é do IPO, aí teve um atraso ali até efetivamente fazer o IPO. A gente vai direto ao Dudu, para um acompanhamento de uma tese bem alinhada, a distribuição da receita total na tela, como comentado anteriormente, a gente tem um aumento considerável na diversificação, é muito positivo para uma redução de concentração de risco, o setor de IB, por exemplo, de Investment Banking, é mais pressionado no período, isso aí desde o trimestre passado também, a gente vê ali a receita total ainda assim crescendo 15% year-on-year, quando eu falo 9 meses contra 9 meses, quanto maior esse período, melhor, dado que são operações aqui que se estendem mais sazonais e por aí vai, a gente tem, dependem aí de condições de mercado, o lucro líquido com crescimento de 5%, nada ostensivo, mas positivo, a abertura de Investment Banking mostra um cenário pressionado na área, nada além do que a gente já conhece, certo? Um momento de maior volatilidade, certeza, acaba reduzindo a viabilidade de apetite por fusão e aquisição, transações do gênero, abertura de capital e por aí vai. Vale lembrar que nesse tipo de transação, o reconhecimento das receitas da operação anunciada é feito entre 3 semanas e 1 ano depois desse anúncio, então afeta o resultado futuro em geral, então aqui não tem muita, o vínculo é menos diretamente temporal entre anúncio e recebimento do capital, o mercado de capitais com forte aumento no volume de emissões, como a gente tinha visto no trimestre passado também, isso year in year, 9 meses, 9 meses, especialmente ali no crescimento de debêntures, que vem justamente com a possibilidade deles agora de darem garantia firme para operações desse gênero, que veio justamente pelo aumento de capital com o IPO, como comentado lá. Diversificação bem positiva. Quando a gente olha a Treasury Sales e Instructuring, a gente vê um crescimento módico, lembrando que é um serviço para terceiros, não alocando capital proprietário em risco, assim como é o crescimento, eu digo, o investimento, mas ainda muito incipiente, o crescimento muito agressivo, mas sob uma base muito pequena, então a representatividade fica ali na faixa de 1% do total, nada que chame a atenção, e remuneração do capital com forte relevância, principalmente por estar vinculado ali a títulos atrelados à Selic, que com esse aumento violento aí da Selic, a gente tem justamente o resultado rendendo positivamente. Vemos continuidade no ritmo de captação, o que é bem positivo, a operação tem condições, mesmo nesse período mais pressionado, de continuar captando para poder justamente expandir a operação, com prazo médio estável, 257 dias, se não me engano, está bem positivo, o Lenol, tudo considerado, bem alinhado, o momento pressionado não preocupa, a minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, já tem uma diferença considerável do preço atual, o que me estimula bastante a ver um aumento de posição agressivo no futuro próximo. Estou bem tranquilo com o investimento, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, assim que possível a gente vai ter um forte aumento na posição, supondo manutenção de níveis de preço e caixa disponível. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com o Ponto da Tese. Valeu galera, beijão!